Semana, venham à sua consciência, porém, sem se apegar a nenhuma delas. Deixe que passem, como nuvens em dia de tempestade, como um forte vento que passa, sem deixar marcas, simplesmente passam. O fluxo de energia torna-se mais intenso. Seu patrão vibratório é elevado e sua consciência espanhe-se. Tempo e espaço são inexistentes. Você pode projetar sua consciência para qualquer época de sua existência ou qualquer canto do universo. Projete sua consciência para um centro energético de cura que está localizado em um plano sutil. Nele, você visualiza uma grande pirâmide de cristal. Entre nesta pirâmide. Deite-se no leito de luz que encontra-se em seu centro. Nele, você visualiza uma pirâmide de cristal. Para auxiliar neste processo, sete seres de luz aproximam-se e colocam-se à sua volta. Cada um traz em suas mãos um cristal. Raios de energia projetam-se desses cristais em sua direção. Esses raios empregam cada parte do seu ser que necessita harmonia e equilíbrio. Permaneça e integramente empregue a esta prática. Respire profundamente. Enquanto sentir que é o momento, retorne a consciência objetiva inteiramente harmonizada e feliz. Obrigado.